Nesta sexta-feira santa de 2023, Tambaú recebeu centenas de peregrinos. A madrugada da sexta-feira santa iniciou com uma longa caminhada de fiéis. Nem a chuva atrapalhou esta peregrinação. Peregrinos saíram de várias cidades da região até Tambaú, a cidade do Beato do Nizete. Alguns peregrinos chegam a percorrer mais de 50 quilômetros até o mausoléu do Beato do Nizete e o Santuário Nossa Senhora Aparecida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uns caminham em grupos, outros preferem caminhar solitariamente para ter uma meditação mais profunda. Centenas de pessoas também saíram de Santa Cruz das Palmeiras, percorrendo um trajeto de mais de 12 quilômetros. E este ano teve uma bela homenagem ao saudoso Bila, várias pessoas usando camiseta com a foto do homenageado. Também fiéis saíram de Porto Ferreira à meia-noite, realizando uma grande caminhada. Fiéis de Pirassonunga e Cachoeira de Emas também realizaram o trajeto. Esta peregrinação tem vários significativos. Para uns, agradecimento. Para outros, uma promessa. E também gratidão por uma graça alcançada. E ainda, aquele que realiza caminhada somente por devoção. Também teve aqueles que percorreram o trajeto de bicicleta. No final dos trajetos, o cansaço e a dor dos pés, a gente vê estampado no rosto de cada um. Mas isto não tem preço que pague. A fé é maior que tudo. Como sempre dizia o Beato Donizete, Para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária.